Força total na largada Muitos ciclistas aproveitaram o domingão para competir num circuito montado na Marginal Cascavel, em Goiânia Esse foi o segundo GP que atraca a sair de ciclismo do ano A terceira prova acontece no dia 23 de outubro Os atletas somam os pontos dessas competições para o ranking goiano de ciclismo de estrada E isso potencializa o nome desse esportista É muito importante para o atleta de nível nacional, internacional, ter uma corrida de nível muito alto Que vai acumulando pontos de acordo com o ano, várias corridas no ano, fecha o ranking goiano no final do ano A família Fernandes fez dobradinha na categoria Elite Janildes em primeiro e Márcia em segundo Para elas o importante aqui é o exemplo Como a gente é atleta olímpico, olímpico, então a gente já avisa o calendário internacional e o nacional Então a gente não deixa de participar com o intuito de incentivar a galera aí para pedalar, principalmente feminino Que nada é impossível, vamos pedalar mulherada Tem aí as menininhas da Júnior, que chega perto da gente e fala que a gente é o espelho delas Então isso deixa a gente bastante orgulhosa e correndo junto com elas, mais próxima E a gente dá mais incentivo a elas Luciano, que atualmente ocupa a quarta posição no ranking goiano na categoria sub-30 Fala sobre as técnicas para um bom desempenho em cima da bike O ideal é manter sempre os treinos em dia, fazer o que tem que ser feito e a constância A constância é o segredo de estar na alta performance A competição atraiu profissionais e gente que veio só para se divertir É o caso do Fabrício, conhecido como Pesão Chegou em primeiro lugar na categoria Peso Pesado Não vou ficar sem bicicleta não Olha o desestresse da vida, do dia a dia Dá uma aliviada na cabeça Pronto, é isso aí Na categoria juvenil, o nome de destaque foi do João Pedro, de 15 anos É uma rotina bastante corrida, mas eu faço o possível para conciliar o estudo com o esporte Os dois são essenciais na vida Carmen, que lidera o ranking goiano na modalidade estrada Tem visto cada vez mais competições estruturadas E isso, para ela, significa mais valorização do esporte O ciclismo goiano deu um up nas provas Estão sendo provas bem mais organizadas Graças a Deus, tem pessoas por trás disso muito mais empenhadas Em fazer um ciclismo limpo Fazer um ciclismo com dignidade Do jeito que os atletas que se preparam o ano todo para estar aqui fazendo uma prova merecem Música